Fala aí, deixa eu começar o vídeo pra desse like e compartilhar agora com essa pessoa quando chegar a 4.500 tá muito perto mano, falta 18 inscritos, não, falta 17 inscritos pra chegar a bater a meta de 4.500 mano, então bora agora galera, compartilha agora mesmo mano, que acho que o sorteio vai sair essa semana, não, não vai sair essa semana, eu vou mostrar a conta eu vou falar o número, eu vou falar como é que vai ser a participação mano, então compartilha agora pra chegar hoje, dia 2 do 1 de 2019 mano, essa data vai ser top bala pra nós mano, essa semana vai ser top pra gente, aquela conta que eu falei pra vocês do US7, então vem com nós mano, vem com nós sempre, e hoje galera eu vou brincar com um pouquinho mano, brincar com um pouquinho nesses eventos aqui ó, detangue alegre pra nós ver se nós ganha bastante cupom, e DD destino mano, pra nós abrir 50 baús, não sei o que mano, abrir, abrir tesouro mano, vamos abrir tesouro, vamos brincar um pouco, então tamo junto se o vídeo ficar muito pequeno galera, eu vou partir pro x1s, ou não sei o que eu faço mano, mas tamo junto até depois do fim mano, bora pro meu detangue alegre, eu vou tirar esse lance pra vocês, só uns que é top pra nós aí ó, então vamos nessa bagaça galera, compartilhar agora que nós estamos perto da meta, aí vou fazer uma meta mano, de 10 mil inscritos mano, pra vocês cumprir mano, não sei se vocês vão cumprir, mas eu também vou estar na plana também, vai ter um sorteio de 10 mil inscritos, que é uma conta mano, que eu não sei mano, eu não sei, vamos ver se nós chegamos até o final do ano mano, mas aí tudo só depende de vocês, então vem com nós mano, vamos partir agora pra, vamos brincar um pouquinho nos eventos, então sacanais e valeu aí, fui! Música 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 Música